Fala turma! Bom, muita gente unipessoal está sendo excluído e quando entra em contato com o Ministério do Desenvolvimento, a resposta é a mesma. Você foi excluído por causa dos 16% do seu município. Mas aí vem aquela pergunta, né? Aquela interrogação. Mas não é apenas para os novos arranjos, assim como está na normativa? Vem comigo que eu vou te ajudar agora. Mas antes, galera, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E se você tiver dúvida ainda assim, por gentileza, deixe nos comentários abaixo que será muito bem-vindo para a gente poder esclarecer todas as suas dúvidas, beleza? Mas sem enrolação, bora aqui para o que interessa. Bom, galera, olha só. O mais interessante é que a gente sempre vem trazendo vídeo explicando, ó, se o cara se falar que é por causa dos unipessoais, dos 16%, e isso não é motivo. Mas aí a pessoa entra em contato com o MDS, vai lá, entra em contato no 121, no Telegram, entra em contato com todos, né? Até com o WhatsApp. E lá foi a mesma informação. Ó, você é unipessoal e no seu município já passou o número de 16%. Bom, será que é verdade mesmo? Gente, existe dois motivos que está excluindo unipessoais. Um motivo é esse número de 16%, porque tem muita gente no município e ele acha que o município pode tirar os unipessoais, porque é unipessoal, não come, não bebe, não se veste. Unipessoal não tem filho, porque a pessoa é unipessoal dentro de casa, mas tem dois, três filhos, né? Aí faz ali aquela reciclagem, trabalha daqui, trabalha dali para dar pensão ao seu filho. Ou a mulher, né? Às vezes deixa o filho com o pai, mas não vota principalmente. O unipessoal não precisa votar. No dia que o unipessoal não precisar mais votar, eu aqui, bato palma, ó. Não, a hora que quiser tirar o unipessoal, tire. Mas por que não tira, né? Então, quer dizer, votar é obrigatório. Você tem que votar, você é obrigatório votar. Mas, se manter no programa Bolsa Família, aí não precisa. Não precisa encher a barriga, né? Comer, para poder andar, para ir votar. A gente vai pensar assim, não, a gente vai dar, porque precisamos do voto dele, ele tem que estar bem de saúde, tem que estar forte, não. Eles deixam de dar. Aí a pessoa está lá doente, está precisando de dinheiro, está precisando de remédio, não vai votar. Então, é uma desculpa. Não fui votar, justifica lá. Não fui votar, porque eu estava doente, pois não tenho dinheiro para me locomover. Não tive dinheiro para sair de casa, eu não ia andando. Todo mundo justificou, todos os unipessoais que foram excluídos, fazer isso. E a pessoa, agora sim, se for verdade, né? Também. Se não for, então é melhor ir votar, prestar seu papel. Então, assim, é verdade sim. Muitos unipessoais estão sendo retirados. Principalmente aqueles que os municípios passaram um número muito alto. Isso é errado? É, porque na normativa diz o quê? Novos arranjos ficam proibidos de entrar se o município tiver já 16%, o número de limite de beneficiários unipessoais. 16%, novos arranjos não entram. Não entram, mas tem um cadastro único e pode receber o Vale Gás. Pode ficar aguardando saída de uns para a entrada de outros. Ou ampliar o programa Bolsa Família. Então, pode ter um erro, como aconteceu. Está acontecendo. Na data da postagem desse vídeo, está acontecendo muitos erros. E erros esses que tiraram algumas pessoas e estão agora voltando a receber. Graças ao nosso bom Deus, estão voltando a receber. Uma boa notícia para todos vocês. Mas a pergunta é a seguinte. Eu fui excluído. Gente, é uma justiça que você vai entrar, que é causa ganha. Você só precisa ler de um advogado, que é o defensor público. E é gratuito. Porque a normativa deixa clara o número de 16% para novos arranjos. Então, não se aplica a você. Se o Cássio falou que é por causa dos unipessoais, você entrou em contato. Entra em contato primeiro com o Ministério do Desenvolvimento. A gente trouxe já uma fala de uma escrita aqui, que foi o seguinte. Lá mostrava uma outra situação. Ela não queria ver. Eu não sei o que foi que aconteceu. Ou ela não queria ver. Ou ela não olhou a pendência oculta que tinha. E aí o que acontece? Olha, você foi excluído por causa dos unipessoais. Provavelmente. E aí foi para casa. Chegou lá, entrou em contato com o MDS, o MDS. Olha, você foi excluída. E pronto. Desligou. Ele ligou para outro. No último falou, olha, você foi excluída. Você está cancelada. Porque você está com a pendência. Mas a pendência dos unipessoais não era para novos arranjos? Aí o atendente, luz, iluminado demais. Um atendente desse. Mas a sua pendência, só quem tira é o gestor. Porque a sua pendência é por quantidade de pessoas. Um erro de digitação fez aquela pessoa sair. Aquela escrita sair. Tá? Então, de vez de colocar lá, tem a opção. Tem umas opções, né? Número de pessoas na casa. Ela botou dois. Porque tem você e você, né? Quem abre o cadastro, que é unipessoal, vê lá. Grupo familiar. Tem um nome embaixo, tem outro. Ela aí colocou dois. Só que morava um. E aí, deu o cruzamento. E agora vai ter muitos erros desses. Cruzamentos desses. Que já está a todo vapor sempre. Porque a gente já falou aqui no canal, tá? Que o Elton Dias, o ministro Elton Dias, ele já informou que vai ter uma análise, um pente fino muito bom com esse equipamento. Que o governo agora já tinha. Mas entrou no Ministério do Desenvolvimento. Então, por dois motivos. Ou o erro do sistema, que acabou identificando que você é unipessoal. E você entrou como novo. Quando você fez a atualização. E aí, acabou entrando como novo. E exclui você. Porque entende que o sistema aprovou de forma errada. E aí, pode ter um erro do sistema. E quem teve o erro do sistema, possivelmente, pode voltar a receber agora. E quem é unipessoal, pode ser excluído agora por causa do cruzamento de dados, de informação. Que ali vai identificar que você realmente precisa estar. Você entra. Você que está bloqueado. Você que está cancelado. Ou pendência oculta dentro do sistema. Ah, não é nenhum dos dois. Mas como tem celeridade, esse benefício social Bolsa Família, ele é um dinheiro que ele precisa ser distribuído o quanto antes. Porque as pessoas não esperam. Você é voltado para... É diferente da aposentadoria. A aposentadoria fica lá um bocado de tempo para receber. Mas o Bolsa Família não. O Bolsa Família é para matar a fome. Então, tem que ter celeridade. E aí, não resolveu para você rápido. Ministério Público ou Defensoria Pública. Eu opto mais pela Defensoria, né? Se for Defensoria Pública do Estado, eu prefiro Defensoria. Mas, caso contrário, ali você pode ir até o Ministério Público, tá? O Ministério Público do Estado também vai te ajudar muito. Então, são dois itens. Claro, abrindo a reclamação. Entra lá em contato. Abre sua reclamação. Porque não pode sair unipessoal. E o governo, infelizmente, está tirando mesmo os unipessoais. Agora, se for de propósito, então, vai lá e abre sua reclamação, tá? Então, gente, eu espero ter te ajudado. Abra seus olhos. Fiquem bem atentos. Porque mesmo que o governo tire, ele não tem o direito de tirar. Porque a normativa deixa bem claro. E você entrou antes da normativa. A normativa veio depois. Então, só se aplica para os novos. Beleza, turma? Um forte abraço. Fiquem atentos. Porque no mês de março pode ter muita surpresa. Para aqueles que estão fora, vão entrar. E para aqueles que estão dentro, pode, infelizmente, sair. E essa é uma verdade aqui que a gente tem que trazer para vocês. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E valeu.